Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, porque hoje estamos aqui para assistir e reagir ao primeiro trailer completasso de Um Tira da Pesada 4. Pois é, né? Voltamos aqui à nostalgia dos anos 80, anos 90, ali com Axel Foley, interpretado pelo Ed Murphy. Sensacional, cara! Eu só tenho a agradecer à Netflix por trazer pra gente de volta o filme dessa franquia que eu gosto muito, né? Pra galera aí que cresceu assistindo Sessão da Tarde, Cinema em Casa, né? Toda tomada por esses filmes de ação ali dos anos 80, 90, cara! Que saudade, que nostalgia boa! Vamos assistir o trailer porque eu acho sensacional o Ed Murphy fazendo o Axel Foley. Vamos ver e aí a gente comenta, beleza? Vamos lá! Bom dia, pessoal! Mais um dia lindo aqui em Beverly Hills! O que é que foi isso? Axel Foley! Você disse Foley? Foley, você roubou um helicóptero! Eu não estava sabendo que você é o péssimo piloto de helicóptero, senão eu teria pensado em outra ideia! Eu falei que era uma péssima ideia! Ele acertou o rotor! Ai, que saco! Nossa, isso aqui é uma vergonha! Eu prefiro ser preso do que andar nesse carrinho de brinquedo ridículo de você! Tá com a jaquetinha, cara! Parece que é com esse agileto! E aí? Jane, aqui é seu pai. Não desliga! Eu estou na cidade e eu fui preso. E... Alô? Vocês pagaram a conta disso aqui? Não está funcionando! Não é a minha primeira vez em Beverly Hills. É, eu estou sabendo. 84, 87 e depois 94. Mas o mundo está um pouquinho mudado, né? O que veio fazer aqui em Beverly Hills? O Billy me ligou. Ele está em perigo. O que quer de mim? Eu quero que volte a ser policial. Todo o elenco de volta. Axan, se você danificar patrimônio público... Vocês estão num limpa-neve? A gente está num limpa-neve. Qual é o problema? O limpa-neve é cheio de pontos cegos. Caralho! Estou numa missão secreta com o Sr. Axo é o Pauli. Está irritando um monte de gente. Ah, mano. Porque a gente está chegando lá. Oh! Todo mundo bem? Em segurança? É, aqui no meio não tem cinto, né? 100%! Vamos! Eita, pai! Uh! A gente precisa de reforço. Oh! O que você está fazendo? Estou chamando reforço. Que saudade de você, Axel. Ah, eu também, cara. Eu também. Que saudade de você, Axel. Vamos lá. Vamos comentar. Cara, que nostalgia boa, né? Que nostalgia gostosa, assim. Ouvir de novo o Ed Murphy ali na voz do Mário Jorge Andrade. Tão marcado. Eu não consigo. Simplesmente, cara. Os filmes do Ed Murphy, né? Stallone. Cara, são pessoas, são atores que eu não consigo desvencilhar da voz dublada, sabe? Eu acho que marcou tanto, tanto a nossa infância. Tudo bem que já houve ali algumas alterações no caso do Stallone, né? E outros atores. Mas o Mário Jorge fazendo o Ed Murphy é fantástico. Vê o time todo de volta, né? Os atores ainda, graças a Deus, estão todos vivos. A gente vê que houve ali uma alteração, né? Do time. Parece que eles se separaram. Um virou chefe de polícia. O outro acho que está trabalhando de maneira independente. Mas o Axel Folley sendo o Axel Folley sempre. Não calando a boca o tempo inteiro. Falando merda. Zoando todo mundo. E é muito bom, cara. É muito bom. Eu estou nessa vibe de um Tira da Pesada desde que a Netflix anunciou isso aqui. E aí eu tenho revistos, filmes. Eu revi o primeiro há pouco tempo. O segundo ainda é o que eu gosto mais. Geralmente, né? Quando a gente pega uma franquia, uma trilogia. Geralmente, o primeiro é muito bom. O segundo é bom. E o terceiro é mais ou menos, né? No caso dele, eu gosto dos três, tá? Eu acho que os três são bem legais. Mas o dois é o que eu mais gosto. Tem as melhores tiradas. Parece que o elenco está numa química já mais solta. Mais desenvolta. A história é mais divertida. Tem mais ação. E é aquela ação, assim, mais moderada, sabe? Que eu entendo, gente, que o mercado muda, que o cinema muda, tá? Hoje você pega filmes aí como o John Wick. Ou, por exemplo, aquele lá com o Chris Hansworth, né? Da Netflix, o Operação Resgate. São filmes de ação, né? Num ritmo bem mais frenético ali, alucinado. Cenas de pancadaria super coreografadas. Tiroteio, bomba, explosão. Mas quando a gente pega esses filmes mais anos 80 e 90 de ação. Assim, as cenas de luta é um cara dando um soco na cara do outro. Um chute na barriga. Sabe? Uma cadeirada nas costas. Trocando tiro ali. Ninguém acerta ninguém. Eu sinto um pouquinho de falta disso. Não sei que é uma nostalgia, mas é uma linguagem de cinema que ainda me atrai bastante. Muitas franquias acabaram até se transformando, né? Porque nós temos o caso aí de Macra Mortífera. Outra franquia que eu gosto demais também. Que era nessa mesma pegada. O quarto filme já foi ali com a ação um pouco mais frenética. Mas, né? Ok. O Dudo de Matar até o terceiro filme, ele também segue bem. Aí, a partir do quarto, o Bruce Willis já descaralha todo, né? Joga helicóptero em cima dos outros. Aí começa a loucura. Mas eu sinto falta desses filmes de ação bem moderados ali dos anos 80 e 90. E um tira da pesada lenda ação, que é muito bacana, tem a comédia, cara. O Ed Murphy, fantástico, já tá aí com 60 e poucos anos, né? Tá super bem, cara. Super saudável ali, trabalhando, né? Eu fico feliz. Então, quero agradecer, cara. Eu nem vi o filme ainda, eu tô agradecendo a Netflix por trazer de volta pra gente, né? A Netflix, que tem trabalhado na questão da nostalgia, trouxe o Cobra Kai pra gente, né? Pegando toda a essência lá de Karate Kid, inclusive. Impulsionou até o fato de a gente ter um filme agora que vai sair muito em breve, né? Agora com tira da pesada. Quem sabe não vê o Máquina Mortífera? Ô, dona Netflix, por favor, né? Vai lá, fala com o Mel Gibson, cara. Danny Glover, conversa com os caras. De repente, quem sabe não saia o Máquina Mortífera aí. Eu ia ficar muito, muito feliz. É isso, gente. Deixa nos comentários aí a sua opinião. O que você achou desse trailer? Se você também é fã de filmes nessa pegada, anos 80, 90, de ação ali. Se você gosta de um tira da pesada, deixa nos comentários aí. Com certeza a gente vai falar muito em breve mais desses filmes por aqui, tá bom? Então, é isso. Se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!